É com grande orgulho que vos posso dizer que a apreciação da vossa missão é uma apreciação muito elevada. Vocês estiveram em áreas que são neste momento perigosas em termos do contexto internacional. Estiveram acima do Círculo Pular Ártico, operaram em condições difíceis, tendo de superar todos esses desafios. E é com grande orgulho que a Marinha vos receba hoje. Os senhores fizeram aquilo que todos nós marinheiros devemos fazer todos os dias. Fizeram o tal milha extra, que eu digo muitas vezes, e a Marinha está orgulhosa de vocês. Os senhores estão desejosos de voltar às famílias e não vou alongar muito no meu discurso. Eu só tenho um sinal para vos dar. Esse sinal é bravo zumo. E obrigado. E a Marinha está orgulhosa de todos os dias. E a Marinha está orgulhosa de todos os dias. E a Marinha está orgulhosa de todos os dias. E a Marinha está orgulhosa de todos os dias. E a Marinha está orgulhosa de todos os dias. A CIDADE NO BRASIL